Olá, sejam bem-vindos à segunda edição da UIA Artes Antiques Fair, que vai decorrer de 14 a 22 de outubro na Sociedade Nacional de Velas Artes. Nesta segunda edição vão poder ver arte contemporânea, design e atividades. Vão também poder participar de um longo programa durante 9 dias, com conversas informais e palestras, proporcionadas por diversas entidades, como a Universidade Nova de Lisboa, o Fórum Iberoamérica, a Santa Casa Misericorda de Lisboa, a VLMJ e a Associação Portuguesa de Design. Dia 18, a Alksider Filmes, vai trazer aqui à segunda edição a presença dos realizadores e produtores do filme, a Paixão de Van Gogh, o primeiro filme no mundo pintado à mão. Nesse dia vamos poder ver uma interpretação da obra de Van Gogh da artista plástica Mariana Sampaio e vamos também poder degustar uma obra de Van Gogh, proporcionada com o chefe Ricardo Gonçalves da Enoteca. Vamos ter também presentes os vinos Vascos de Carvalho, que vão poder apreciar, degustar vinhos fantásticos da dor. Como vê, temos um boíssimo programa para poderem vir de 14 a 22 de outubro, aqui à Sociedade Nacional Velas Artes. Espero por si! Música Legenda Adriana Zanotto